E com o rio de janeiro, guia de santo pequeno, aquele tempo que passou Foi o maior desce do chão, coração de novo, e ficou com o pôs de pôs Foi carinho no frente, e nas rodas se esmoreu, sua flauta era a rainha E o seu paixão se roubada, ouve era doce o som de prata, doutor Que a flota tinha, o embaixador dessa cidade, meu dedo o céu, mas de saudade que velho O velho Cristininha, veio da terra de santo, de santo e de malu E o papalange morreu na cor, e no jogo de São Jorge, no mato queijando De venguete, de igaú, rainha gira, e sua bola era febrana, a rechadeira de aeroblante E com o rio de janeiro, a rechadeira de santo e de malu E com o rio de janeiro, a rechadeira de santo e de malu E com o rio de janeiro, guia de santo pequeno, aquele tempo que passou E com o rio de janeiro, o coto de rio de janeiro, o coto de rio de santo e de malu E com o rio de janeiro, a rechadeira de santo e de malu Amém. 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 Amém.